A cor do meu velho vai com que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelho, azul, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho com o município, a minha som, a rubro do rubor do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, a expressão da minha cor, vermelho A cor do meu velho vai com que tem o toque, tem o som da minha voz Vermelho, vermelho, azul, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho com o município, a minha som, a rubro do rubro do meu amor O brilho do meu canto tem o toque, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração é vermelho De vermelho, vinte e o coração Tudo é garantido, a nossa rosa vermelha, tudo é garantido, a nossa o sol vermelhecer Vermelho, vinte e o rau, a ideologia do foco é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo da cifra e da vitória Vermelho, vinte e o rau, a ideologia do foco é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo da cifra e da vitória Vermelho, a cor do meu canto tem o toque, a expressão da minha voz Vermelho, vermelho, azul, vermelho, escuro, vermelhante, vermelhão O velho com o município, a minha som, a rubro do rubro do amor O brilho do meu canto tem o toque, a expressão da minha cor Meu coração, meu coração, é vermelho De vermelho, vinte e o coração Tudo é garantido, a nossa rosa vermelha, tudo é garantido, a nossa o sol vermelhecer Vermelho, o curral, a ideologia do foco é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo da cifra e da vitória Vermelho, o curral, a ideologia do foco é vermelho Vermelho, a paixão, o fogo da cifra e da vitória Vivermelho, o curral, a ideologia do foco é vermelho Vivermelho, o curral, a peso difícil da vitória Vivermelho, o curral, a ideologia do foco é vermelho O fogo da síntese da vitória revelou